Mas Daphne arruma a cama, como assim? Olá pessoas, bem vindos ao Organiza Daphne Estamos num ambiente diferente Essa é a nossa cama, olha que bonito Esse adesivo é relativamente novo, super bonito Eu tô aqui por um motivo especial Eu vou te ajudar a arrumar a cama Nossa, um cachorro que pula na cama Fala oi, oi feroz, fala oi Arrumar a cama é uma coisa que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida Quando a gente é pequeno, nossa mãe sempre fala Vai arrumar seu quarto, vai arrumar sua cama Então eu vou mostrar pra você como é que eu organizo a minha cama aqui em casa Primeiro de tudo, aproveita o solzinho da tarde E deixa seus travesseiros tomando um sol Seu pijama tomando um sol O próprio colchão tomando sol Isso evita que ele fique com qualquer tipo de cheiro Às vezes a gente transpira à noite E ajuda muito a deixar ele no sol Depois, tira tudo de cima da cama É hora de colocar aquele famoso lençol de elástico Que ninguém sabe dobrar Mas eu já ensinei isso aqui num vídeo É só clicar aqui, ó Aí coloca direitinho Vê qual é o lado certo Pra ficar bem esticadinho Depois disso, você vai estender o lençol É sempre a parte divertida Que você pega o lençol e chacoalha E ele abre super bonito Em cima da cama Parece cena de filme Coloca o lençol em cima da cama inteira Até a pontinha lá em cima Porque depois a gente vai dobrar em cima da manta Como aqui em São Paulo tá frio Eu tô usando a manta Se você estiver numa cidade que ainda tá calor Você pode já dobrar o lençol sem a manta em cima Aqui eu coloquei essa manta Dobro a parte de cima da manta E dobro o lençol em cima da manta Depois disso eu estiquei o edredom Porque realmente tá frio E o Diego passa frio Ele dorme de meia Ó, prova pra vocês Espera que eu vou mostrar Ó Meias Tá 10 graus, Daphne Até quando tá calor ele dorme de meia Só queria dizer isso E também dobrei a pontinha Eu gosto de dobrar a ponta de cima Porque fica mais fácil de entrar debaixo dele Na hora de dormir E outra coisa A gente tem cachorros aqui Se eu deixar o edredom Ou qualquer coisa Pra fora da cama Chegando no chão Obviamente eu acordarei com o Feroz e a Zen Deitados em cima do pedaço que ficou no chão Depois disso eu vou colocar as fronhas nos travesseiros Eu mostrei dois tipos de fronhas A primeira fronha É essa daqui Que ela tem uma abertura no meio Onde eu encaixei o travesseiro Bonitinho Assim que eu mostrei no vídeo A outra fronha é a que tem a abertura em cima Que é a mais comum Que normalmente é o que a gente tem em casa Gostamos de muitos travesseiros aqui Então a gente aproveita pra deixar a cama bonita Cheia de travesseiro E confortável na hora de dormir Fez tudo isso Colocou o travesseiro principal embaixo Põe o outro em cima E não esquece de guardar o pijama embaixo do travesseiro Deve você deixar o pijama escondidinho embaixo do travesseiro Assim ele não pega nenhum tipo de poeira E a hora que você for colocar a colcha Já protegeu tudo Depois disso é só curtir a sua cama arrumadinha Cheirosinha, limpinha Porque vai dizer que tem coisa mais gostosa Do que você chegar em casa A roupa de cama tá com cheiro de amaciante E na hora de deitar Aquele cheiro gostosinho sobe no seu rosto Nossa, não tem preço Sério Né amor? Opa Vem terminar o vídeo comigo Olha quem gosta de roupa de cama limpinha Opa, roupa limpinha e meias limpinhas Se você quiser continuar assistindo os vídeos do Organiza a Daphne Clica aqui Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu joinha E me conta aí como você organiza a sua cama Ou não organiza Ou deixa tudo amontoado no cantinho Não faça isso Não me deixa nervosa Um beijo Tchau 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 Tchau